Muito bem, nós estamos aqui na Passarela do Alco, em Porto Seguro, hoje domingo 18 de janeiro. Está bastante movimentado aqui a Passarela do Alco, com muitas opções de presentes para você e a gastronomia aqui da Bahia, é claro, né, que não poderia faltar. Nós estamos aqui na área de coquetéis, coquetéis da Adriana, é o capeta mais famoso aqui de Porto Seguro. Então você vindo aqui à Passarela, você não pode deixar de visitar coquetéis da Adriana. E a Adriana já é famosa, né, ela já participou de vários programas, inclusive eu já entrevistei ela. Olha lá, ela está lá no cantinho, o capeta mais famoso aqui de Porto Seguro, na barraca de coquetéis da Adriana. E aqui é a parte da gastronomia, como eu já disse, né, são os restaurantes, né, os barzinhos, com música ao vivo, né, música popular brasileira, a MPB, a conhecida MPB, né, sempre aqui tem um cantor se apresentando, né, e é muito legal. Está aqui a Passarela do Álcool. Está gostando do nosso vídeo? Deixe aí o seu like, deixe o seu joinha para a gente, né, que nós estamos aí fazendo, né, esse vídeo aqui na Passarela do Álcool com muito carinho. Eu acho puro charme isso aqui, ó, é muito legal. Ó, mais música ao vivo ali, ó, tem mais música ao vivo para você aqui na Passarela do Álcool. Vindo a Porto Seguro, claro que você tem que vir aqui conferir a gastronomia da Bahia, é muito legal. E é uma delícia também. Muito legal. Hoje, domingo, está lotado aqui da Passarela do Álcool. Gente do Brasil e do mundo inteiro, né. Bem no finalzinho aqui, mais barracas de coquetéis. aqui da Bahia. Vê essa vendedora, ô vendedora. Aqui, a vendedora. Ela oferecendo uma degustação, né, para as pessoas comprarem na barraca dela. Faz um mexan, faz um mexan aí, faz um mexan. Bora degustar com o pelado, gente. O pênis longo, a chachota, o capitão para furar o coxão, o lua de mel para dar um crel. Está vendo? Ela fez a propaganda dela. Da forma dela, mas fez. Legal. Todo mundo tem a sua tirada, né, para fazer a sua propaganda, fazendo aí o seu merchan aqui para a gente, para o nosso canal, para a JNTV. Mais música ao vivo para vocês aqui também, na Passarela do Álcool. Todo barzinho tem uma música ao vivo, e pessoas, né, claro, experimentando a culinária da Bahia, que é show de bola. Saiu o berimbau. O berimbau é coisa da Bahia. E quem sabe toca mesmo. Quem sabe toca. E está rolando já aqui, ó. Que legal. Ao vivo, meu amigo. Aqui sabe mesmo. Ó. Muito legal. E aqui é o trabalho do artista, né. Olha, que legal. Ele se apresenta, né, não mexe, não pisca. Cadê Rita? Ele ali já está dando uma lembrancinha para uma turista. É mais um artista do Brasil, ó. Aqui em Porto Seguro. Não se mexe. Tem toda uma performance. Parabéns pelo trabalho, irmão. Sucesso para você, viu? Depois que ele ganha a moedinha, né, é claro que ele dá uma lembrança, né. É, são artistas de rua do Brasil. E aqui em Porto Seguro não é diferente. Olha que legal. Muito bom. É a passarela do álcool. Com muitas opções para você presentear a pessoa que está em casa, né. Te esperando, enfim. Aqui na passarela do álcool. Tem presente para todos os gostos, né. Ó. Nós já estamos quase no finalzinho aqui. E conferindo as pessoas, né. Comprando. Alguma só. Analisando os preços, né. Para depois levar aquele presente legal, né. Para a família. Ó. Muito legal. E esta loja que eu escolhi, né. Para presentear o Francisco que hoje está aniversariando. É o meu filho, né. Está completando mais um ano de vida. E a gente vai escolher o presente desta loja que eu faço questão, né. De visitar. Todos os anos eu venho aqui e escolhi o presente, né. Nesta loja legal, bacana. É a Cais do Porto, né. Você quer comprar uma camiseta legal, uma lembrança aqui. Você pode vir aqui para a Cais do Porto, né. Tem presentes legais para você aqui na Cais do Porto, né. Vamos dar só uma passadinha aqui para você ver. É legal. Tem chinelos, né. Da Coca-Cola. Ó. Que legal. E a decoração é incrível. Quantas opções de presentes. Tem para todos os públicos, né. Presentes para a família inteira aqui na Cais do Porto. E para minha surpresa, o Francisco já está aqui escolhendo o presente dele aqui na Cais do Porto. Ah, aqui. As meninas. Vou só dar uma geral aqui. Opa. Valeu. Tem uma galera ali que já... Está mandando um oi aqui para a gente, para o nosso canal. Brasília. É para o youtuber. É para o youtuber. JNTV. JNTV. Abraço. Sejam bem-vindos aqui, viu sempre. Valeu. Valeu. Está vendo? Galera animada comprando presentes aqui na Cais do Porto. Então, para fechar aqui a nossa passagem, na passarela do álcool, nós vamos encerrar aqui com imagens da Cais do Porto, né. Deixar o Francisco que escolheu o presente dele lá. Você gostou desse vídeo? Então, faz o seguinte. Dá o seu joinha. Se inscreva no nosso canal. Compartilhe este vídeo, viu. Um grande abraço a todos, né. Um grande abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui de Porto Seguro. Um abraço a todos. Feliz 2020. Um abraço a todos. Um abraço a todos.